Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Vou deixar o vídeo 8, parte 8 aí pra vocês Onde eu mostro como foi feita a adaptação do farol de milha Farol auxiliar, né? Na verdade E também um pouco da bagunça como tá lá a central multimídia, o alarme, as instalações, enfim Tá um vídeo meio turbulento, meio bagunçado Porque foi feito tudo muito na correria Porque os lugares iam fechar, eu tive que levar o carro de um lugar pro outro Enfim, tentei mostrar aí o máximo que deu E depois eu vou estar atualizando vocês, como vai estar o carro Quando tiver tudo instalado eu mostro tudo funcionando Tudo que foi feito, como foi instalado, enfim E também na próxima semana agora eu vou levar ele lá de volta pra funilaria e pintura Que vai ser realizado algumas correções Que eu também vou estar mostrando no próximo vídeo Essas correções que a gente vai fazer de pintura, beleza? Então segue aí a saga Se você curtir, dá um like Segue lá o Instagram do carro também Eu posto algumas coisas legais lá E é isso aí, galera Tamo junto Tá aqui ó, na mãozinha Aqui ó Deixa aqui, galera Gradezinha tá na mão Tem que botar esses periféricos aqui É, ele é encaixadinho por dentro, tá vendo? É por dentro, senhor Peraí, vem aqui Haha, menino Ficou filé os farolzinhos, hein? Opa, boa tarde Pula atrás, meu jovem Eu deixei o carro lá pro Luciano, mas não deu certo o carabiné Passei aqui essa favela Ah, fica assim É, eu deixei lá pro Luciano, que eu passei aqui e não fica Tá aí, galera, instaladinho Mais uma etapa do GSI concluída aí, ó Esses faróis aqui foram adaptados do Indy, tá, não é do GSI, ó Foi adaptado o suporte aí, né? Fez um trabalho artesanal Mas deu certo Tá ligadinho aí Vou levar ele agora pra outro lugar Pra instalar a multimídia E... O alarme É, agora vamos colocar a cera de do bolo, né? Emblema zero Emblema velho Esse embleminho vai aqui Puf Criando forma, galera Criando forma Vou instalar aqui que eu tô com uma mão só Já mostro pra vocês Vou botar a churrasqueira também Que tá ali E as palhetas Então eu tinha mostrado pra vocês aí como é que tava, ó A churrasqueira já tá no lugar Então A gradezinha, o para-choque tá fora Ainda vamos fazer ligação aqui no canal de milha O para-choque tá ali Mas já tá instalado Aí vamos pra dentro do carro Ó Abertura de porta Tem LED nas duas Ali também tá buscando E aqui tá bagunça Central multimídia É... Alarme Trava Aí tá tudo desmontado aí Tá um falantinho já novo, ó Com o Twitter Subo o ufo Criando forma Criando forma aí Criando filé Tô desossado aí Coisa pra colocar ainda Coisa, hein? Mas tá aí, beleza? Mais uma atualização aí de como tá o carro pra vocês Quase lá, ó Quase lá, ó Quase lá, ó Quase lá Quase lá